ladies and gentlemen welcome to my channel hoje vou lhe dar algumas dicas para você incrementar o seu improviso aqui nós estamos na tonalidade de mi menor logo vou utilizar a pentatônica de mi menor certo algumas sugestões é você inserir a nona na pentatônica seria a nota faustanido você já consegue um charme especial dentro dessa pentatônica você tem algumas possibilidades que você pode inserir certo pensando aqui na escala de sol maior porém está soando como mi menor é óleo a escala aqui sol maior no modelo de sol ficaria dessa forma como nós estamos na intenção é óleo procure evitar o repouso na sua cesta menor que seria a nota dó você até pode passar por ela mas não repouso aqui então você tem a pentatônica juntamente com a escala certo outra possibilidade que você tem na sua improvisação seria o arpejo tetra de sol 7 maior aqui você já tem três elementos certo aqui você já tem três elementos certo pentatônica o arpejo e a escala diatônica pentatônica agora a escala o arpejo certo outra possibilidade de arpejo seria o arpejo de si menor certo tanto si menor com sétima ou apenas sua tríade e a escala de escala de arpejo então o arpejo e o arpejo sol e o arpejo a escala de arpejo e o arpejo na escala de arpejo sol possibilidades para isso, certo? Uma outra ideia é você expandir em oitavas, aqui vou lhe dar uma sugestão bem interessante, pegando aqui a sua tônica, a sua nona, certo? A sua terça menor, aqui você pode pegar a sua quarta, a sua quinta, nós vamos pular a sexta e vamos utilizar a nota ré, que seria a sua sétima menor você pode trabalhar isso na sua oitava, certo? Então você tem possibilidades na sua improvisação outra ideia é você trabalhar também fazendo a junção, quando eu tenho esse fragmento você pode observar a escala que você tem mais próximo, aqui no meu caso, na casa 22 eu posso pensar nessa pentatônica de mi menor, certo? Onde você fez essa primeira ideia aqui você já tem a pentatônica, certo? Outra possibilidade, arpejo de mi menor tanto na sua formação tríade ou na sua formação tétrade então pense se você faz uma junção dessa forma pentatônica pentatônica o seu arpejo aqui você já tem próximo a escala, né? Mi menor é óleo certo? Tem a pentatônica e todas as ideias então você pode pensar nesses fragmentos da sua improvisação você pode pensar nos elementos e aos poucos você inserindo o que você tem que pensar no outro se você também não pode pensar nos elementos e nos elementos e nos elementos e nos elementos da sua parte várias e várias possibilidades de improvisação. Tenho certeza que essas dicas vão lhe ajudar muito. É isso aí, Gustavo Guerra, Underworks Techniques.